Olá, Vlada! Olá, pessoal de casa! Hoje, conforme prometido na última semana, eu estou enviando o vídeo do lugar mais glamuroso de Hollywood. É o Dope Theater. Esse local foi construído em 2001 e até esse ano pertencia a Kodak. Pagou R$ 75 milhões por 10 anos para ter a marca registrada no teatro. Esse ano, a empresa entrou em Valência e a Dope Theater fechou contrato pelos próximos 10 anos. A academia quer tirar o Oscar daqui porque o teatro tem apenas 3.400 assentos. Ou seja, muita gente fica de fora e não tem o que fazer porque o lugar está ficando pequeno para muita celebridade. Mas hoje, a coisa mais especial que eu vou mostrar para vocês é uma atração internacional com a presença de Chris Nolan. O diretor dos últimos três Batmans foi imortalizado na calçada do Teatro Chinês de Grauman. Hoje, a presença de todo o elenco do Terceiro Bat. Esteve presente Chris Nolan, Anne Hathaway, Ah, sorry.